Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, logo no início, se tiver um barulho chiado, é que eu estou com um ventilador aqui perto, vai estar muito quente, eu não vou desligar não, na moral, eu sempre desligo, mas está muito quente agora, é o seguinte, estou aqui no servidor A Grande São Paulo, Roleplay Brasil, vocês vão ver que eu estou mudando toda hora de servidor, toda hora que eu vou entrar em um servidor para gravar, ou ele está fechado, está em atualização, eu estou invadindo a casa dos outros aqui, ou está em manutenção, alguma coisa assim, então agora a gente está aqui no A Grande São Paulo, e deixa eu explicar uma coisa antes de mostrar, sabe aquele servidor Brasil Vida Boa, acho que é o nome, Vocês sabem que eu não tenho como comprar casa jogando, tá ligado, você tem que pagar um dinheiro lá, né, mas assim, eu não vou pagar, vou falar com o admin para ver se ele botou a casa para mim, então ele botou a casa, só que sei lá, e sumiu a casa, aí eu fui falar com ele, acho que eu mandei mensagem para o admin errado, mano, aí, veio para o admin do A Grande São Paulo, cara, tanto servidor que eu entro, aí o cara pegou e botou essa casa para mim comprar, mano, por 5 mil, Aí eu peguei e comprei, cara, então eu vou mostrar para vocês a casa como é que é, deixa eu ver aqui, entrar, bora entrar aqui ver como é que é a casa, então eu errei o admin, cara, é para falar com o admin do outro servidor, falei com isso aqui, aí eu falei, ah, então deixa a casa aqui logo, a gente vai usar também, ai caralho, ó, tem aqui, ó, um quartinho para nós, eu não sei se tem alguma função aqui dentro, deixa eu apertar F9, ah, tem sim, aperta F9, ó, dinheiro atual, Depositar, guardar arma, pegar arma, trancar a casa, ó, a casa foi trancada de boa, ninguém consegue mais entrar nela, preço do aluguel, a gente pode botar um aluguel, ó, nossa, que top, cara, alugar, tem como alugar a casa, gostei, 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 dá para fazer bastante coisa aqui dentro da casa, velho, achei que não tinha como fazer nada, Tá tranquilo, tem, tem mais, tem mais, como é que eu vou falar, tem mais opções essas casas aqui do que do próprio 5M lá, não tem nada para fazer dentro, ninguém foca naquela casa, velho, isso que eu fico puto, alguém tem que focar nas casas, cara, porra, o principal da vida é uma casa, porra, como é que você vai viver essa casa? Então vambora, hein, aqui, ó, eu vou esquecer alguns comandos que tem, tá, que não é mal, né, velho, eu fico no servidor, depois tô em outro, o ruim é que eu tô sem coisa aqui, vou ter que chamar um Uber, velho, como é que pega o celular? 4, enfim, 4, cadê, isso aqui, Uber, chamei o Uber, chamei, vou ficar aqui esperando o Uber, que eu tenho que ir lá e pegar o trampo, eu tô level 9 ali já, ó, tô quase level 10, acho que o level 10 libera mais algum emprego diferente para nós, então se eu esquecer algum comando aqui é normal, cara, ó, acho que tá chegando nosso, ixi, após, sei que era o Uber, é polícia, mano, Eita, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, tipo, helicóptero? Caralho, tá tendo guerra por aqui, hein, velho, olha isso, helicóptero e tudo, velho Opa, Uber? Sim, 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 aê, o ataque em fim, mano, 10 minutos esperando Deixa eu baixar o áudio que eu esqueci de baixar Qual o destino, senhor? Então, me leva na agência de emprego, lá Ok, meu Deus. É, calma, a porta tá empenrada aqui, ó Os caras em dia também, então, tá demorando um ano pra quem vê as coisas aí Então, eu chamei, chamei várias vezes e ninguém aceitou, tô achando que o aplicativo tá com defeito aí, ó É, mano, eu só não aceitei antes, mano, porque, tipo, eu tava ali, tipo, na folga, sabe? Entendi, entendi Caralho, eu esperei tanto que quase tô level 10, mano, olha isso, tem mais, quase 10 minutos que tô esperando ali o Uber Oh, é só te perguntar aqui, você me indica uma loja de carro que vende uns carros mais baratos aí, não? Indicar uma loja de carro? É, um que vende um carro barato, não precisa de um carro Ah, a loja de carro lá, perto da... pro lado da favela lá, é bem boa, mano Ali tem uma de moto pra ir pra trás aqui, perto do... Entendi É lá na agência de emprego, o senhor tá indo pro lado errado, mano Tô indo na agência de emprego, o que que você fez? Ah, é, aqui, ó, tá Aqui mudou, né, na outra cidade, não é por aqui, não Vambora, vambora Tá quase chegando lá, ah, não, é isso mesmo, ele tá dando voltas e voltas pra ganhar mais dinheiro Não, aqui não é, aqui é agência de emprego? Acho que é mesmo, velho Aê, quanto que ficou, irmão? Ah, mano, como você demorou muito lá, ficou gastando 200 200? De boa Tá caro Valeu, mano Qualquer coisa aí, só chamar, beleza? Beleza, beleza, é nóis Valeu Vambora aqui na nossa agencinha, a gente tá com a level 10 Vamos ver o que que a gente pode tá fazendo aqui Quase level 10 Cadê? Mecânico não, lixeiro Lixeiro, tá dando dinheiro bom Motorista de ônibus, ó Motorista de ônibus, pizza boy, correio Corri, a gente já fez já, né? Lixeiro O lixeiro O lixeiro Eu queria mostrar o lixeiro daquela cidade mesmo, né? Eu posso fazer esse daqui Aí a gente compara com o outro lá, né? Vamos pegar o trampo de lixeiro Aí vamos ver qual Como é que é a diferença desse aqui pro outro Ó Você já está em emprego Correio, é, eu tô no correio Eu tenho que ali ir me demitir Ô, mano Não é que não, não é que não Não é que não Como é que eu faço pra me demitir, mano? Aqui, pedi demissão, tava na minha cara Você não está empregado como lixeiro Cadê? 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 Cadê correio? Pronto, você... Você se demitiu do emprego Agora sim, agora... A gente vai vir aqui no lixeiro E pegar o emprego de lixeiro, mano Ah, vai até o local indicado no mapa Para pegar o trabalho Bora lá, vambora lá Lá no T Lá no Tzinho, mano A gente tem que ir lá no Tzinho Agora é o seguinte Agora é o seguinte, tiozão Cadê uma coisa aqui? O Tzinho fica lá embaixo Lá embaixo Que que eu vou ter que fazer? Chama Uber de novo Eu sou uma mula Deixar a porcaria do Uber embora, mano Ô caramba Que cara burro, velho Calma aí Cadê? Cadê Uber? Ó, chamei Uber, ó Chamei Uber Vem Uber, vem Vem Opa, do mesmo amigo, ó Opa Uber? Já tá, né? Já tá, né? Não, não, tô de boa Tô esperando meu Uber aqui Chegando Uber? É, eu tô esperando o Uber aqui Já chega aí, mano Levo lá Não, tá tranquilo, pô Tô esperando ali O cara já chamei ele já Valeu, ué Beleza, então Qualquer coisa, né? Tô aqui Tá doido, nem te conheço, tiozão Vou entrar assim Ó, tô com o dinheiro na mão agora, hein Acabei de subir pra level 10 Reds Me Musicas Ah, vai Dá esse buraco em outro lugar, mano Porra de Reds Me Musicas Reds Me Musicas Reds Me Musicas Vai, pode ir reto, vai reto Reds Me Musicas Aí, aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aí, só entrar aí Opa, que cara bota um rádio dessa altura assim, mano Que raio, ué Você quer pegar o volante, mano? Aí eu vou te comprar Não, não, mano Vai, vai, tu é um Uber, tio Eu vou pegar o volante Vai passar nessa Vai virar direita aí, na próxima aí Vai reto, na próxima Pega reto aqui? Pega reto aqui? Pega reto, só reto Pega reto Pega reto Pega reto Pega reto Porra de Reds Me Musicas, mano Aê, mano É aqui, é aqui É aqui mesmo, é aqui mesmo Valeu aí, irmão Ô, louco Eu não passei não? Acho que eu tenho que te passar 200 Pega reto não, pera aí Chegou ali não, mano Chegou, chegou Acabei de enviar 200 aí, mano Ah, você me ganhou pro cara errado, mano Calma aí, calma aí Aí, agora chegou Agora foi, mano Valeu aí, valeu É nóis Caralho, acabei de perder dinheiro, velho Que raiva, velho Aperta B Você agora vai deixar Digita Infos Beleza Agora cadê o caminhão? Aperta B pra começar Aê, mano Agora sim, ó Vambora, vambora, hein Quero ver A gente tem que ir pra esquerda É aqui, ó Ó, a diferença, hein A gente vai comparar esse com o outro que a gente vai fazer Recolhendo o lixo, tá Isso aqui é aquela padrão que a gente vai ter que ficar parando nos pontos, ó Lá eu já consegui ainda ver um pouquinho que a gente vai ter que descer do caminhão, pegar o lixo e botar no caminhão, isso que é bom, cara Isso aí deixa o RP melhor Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui onde que é esse local que a gente tá pegando o lixo Tá, eu não vou fazer esse trampo todo não, mano Porque vocês são ligados, né? 14 pontos Cadê? Eu já perdi, já? Ixi, passei Do outro lado aqui, ó 14 pontinhas, mano Que a gente tá pegando Mas não vou nem ferrando, velho Paramos aqui Próximo ponto é lá pra cima É, então já deu pra ver Esse aqui é tipo ficar parando Espera um pouquinho e depois vai Vai ficando assim Agora a gente pode encerrar isso aqui Porque eu não vou terminar isso aqui não, mano Cê é doido É 14 pontos, pessoal Meu Deus do céu, velho Então vamos fazer o seguinte, calma aí Eu vou terminar, mas eu não vou gravar, não Deixa eu terminar e vamos ver quanto a gente vai ganhar de dinheiro aqui Demorou? Aí, voltamos, voltamos Até que não demorou tanto não Eita, nós Onde que eu tenho que entrar? Aqui mesmo? Acho que eu tô então pro lado errado, hein É aqui mesmo que eu entro? É aqui não, velho Calmei, calmei Dá ré, dá ré, dá ré Dá ré que eu entrei no lugar errado, dá ré Pessoal, quando eu tô falando assim Comparar É tipo O emprego aqui de lixeiro desse servidor com o outro Isso não quer dizer que lá No outro servidor o RP é melhor, cara Isso não tem nada a ver não, tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu só tô comparando o trampo de lixeiro só O RP vai do servidor, cara Se tiver gente verificando Os anti-RP e punindo rapidamente É onde tem o melhor RP, cara Não adianta o cara ter tudo avançado Tipo Lixeiro, o cara descer e pegar as paradas Ou outras coisas avançadas Às vezes não tem um servidor preparado Para o roleplay Tá ligado? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não adianta Então Que se dane se você também não entendeu Porque eu falei Falei uma vez Só fala uma Não fala duas Nem três Só sei que tá dando treta ali na frente Aquele mecânico e aquela polícia Passaram a mil aqui Vamos pro próximo Último ponto aqui Último pontinho Para terminar Recebendo Quanto a gente vai ganhar? Ae, entrega o caminhão Vamos entregar o caminhão então Vamos entregar o caminhão Vamos entregar o caminhão E ganhar aquele dinheirão Eu sei cantar pra caramba Olha, 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 olha Vamos, 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 vamos Vamos entregar o caminhão Vamos entregar Vamos entregar Vamos entregar O caminhão Ah, não, é aqui não, é ali ó Vamos entregar o caminhão Vamos entregar o caminhão Vamos botar aqui Agora tem que estar barra Opa Entregar Pronto Ganhamos 1.500 pila Tá aí ó Empreguinho de lixeira Ganhou mais um dinheirinho A gente tem que juntar mais um pouquinho Pra poder Eu não sei se eu tenho carteira aqui já, cara Eu não lembro Mas a gente vai ter que comprar um carrinho aqui Pra não ficar a pé à toa, né E já tá level 10 Não tá de boa Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficar trocando de servidor assim até Achar um servidor padrão, mano Porque tá difícil, hein Toda hora os servidores ficam caindo Então Mas É assim, é assim mesmo Então valeu, falou E fui Tchau Tchau